A Araújo Center já abriu as portas para a volta às aulas e lá você encontra lindas mochilas com os personagens infantis da TV, calçados confortáveis das melhores marcas e lindas calças jeans para crianças e adultos, tudo isso pelo menor preço da região. Araújo Center, onde a moda e o estilo se encontram, bem no centro de laje.